Oi, meus amores! Hoje nós estamos aqui porque nós vamos tentar adivinhar qual é a Monster High pelo acessório dela. Seguinte, a gente já fez isso na parte 1, em que a nossa querida editora, um beijo diva, separou algumas fotos de alguns acessórios de Monster High da primeira geração, e a gente tentou adivinhar qual era a boneca a partir dessa foto. E aí vocês gostaram bastante do vídeo, e eu estou aqui de volta para fazer a mesma coisa! Como esse primeiro vídeo aqui ficou muito curtinho e vocês pediram por uma versão maior, hoje nós vamos tentar adivinhar 50 bonecas, então assim, é muito provável que eu vá errar alguma, talvez até algumas, então já deixo aqui a meia-culpa. E a editora me falou que ela tentou pegar mais pesado essa vez, que ela deixou mais difícil, porque ela não gosta, eles não gostam de ver um homem alto colecionador no topo, ninguém gosta. E aí ela tentou dificultar, e aí a gente vai tentar adivinhar hoje, vamos lá! Vamos abrir daqui a primeira foto... Ah não, gente, peraí! Não, deixa eu mostrar para vocês como é que eu estou vendo, a foto vai aparecer aqui do lado também, mas olha como que a foto está aparecendo para mim, está do tamanho de um pixel! Gente, vocês conseguem adivinhar qual é a Monster High? Eu vou ter que dar um zoom macro aqui, tipo, uma foto digital está desse tamanho, olha o tamanho da tela! Agora eu acho que eu entendi o que ela quis dizer quando ela disse que ia dificultar. Mas, dito isso, eu acho que essa é a Abby Collector. Eu não sei se tem algum nome específico para essa Abby, mas eu acho que é a Abby Collector, eu não lembro de ver esse tecido em nenhuma Abby, e por esse padrão aqui do colar, parece ser uma coisa de gelo. Essas pelúcias aqui também estão me lembrando da Abby Collector, eu acho que é ela. Vamos ver? Um, dois, três e... Mais uma canetada de Felipe DMB! Ai, gente, eu queria essa boneca. Ela é um pouquinho palhaça, com todo respeito à classe palhaça do Brasil, mas eu gostaria. Vamos para a próxima. Um a zero, hein? Meu Deus! Nossa, ela realmente pegou pesado. Não faço ideia de que boneca é essa. Não, é uma Spectra, porque esse pé transparente é da Spectra. Só que esse sapato, meu Deus! Jesus Cristo! Nossa, gente, estou tentando pensar que boneca é essa. É uma Spectra Budget, eu suspeito. Quando eu olho essa foto, me vem na cabeça aquele pack das Monsteristas, que tem, tipo, cinco bonecas. Tem o Invisibili, a Claudine. Eu só consigo pensar na Spectra Monsterista, alguma coisa assim. Nem sei se existe essa versão da Spectra. Vamos ver se eu acertei. Acertei! Ai, que delícia! O sabor da vitória! Vamos para a próxima. Dois a zero, hein? Esse charutinho é da Frankie Freak do Chic. Na verdade, não é um charuto, né? É uma varinha, porque é a Frankie mágica em Freak do Chic. Acertei! Três a zero, hein? Vamos para a próxima. Essa, esse peso é da, essa mão branca aqui, é da Katrine. Eu não lembro qual é o nome dessa coleção, mas é uma coleção que tem ela e a Vênus, talvez. Mas elas são vendidas separadamente. Que, tipo, é uma coleção de ginástica, assim, sabe? Que ela vem com uma blusinha, um shortinho e com um espézinho. Acertei! Vamos para a próxima. Esse brinco... Ai, de quem é? Ai, eu não posso olhar para a minha boneca para confirmar. Mas eu suspeito que seja a Abby Picture Day, talvez. Será que é ela? Ou a Abby I Love Fashion. Ai, eu tô na dúvida agora. Mas eu vou ter que escolher um. Tá, eu acho que esse brinco é da Abby I Love Fashion. Acertei! Ai, meu Deus, eu sou muito bom! Vamos para a próxima, gente. Tio, não errei nenhuma até agora. Esse colar é da Ellie de Boyorky. Não é a versão que ela vem com a capa. É a versão que ela vem com o bolerinho. Que ela vem com um botão lindo, é a bota dessa Ellie. Acertei! Olha como eu disse, a bota dela é linda, gente. Nossa, eu queria ter essa boneca só por causa dessa bota, meu Deus. Para a próxima. Essa bota... Nossa, ai, peraí. Eu sei que ela já foi usada na... Não sei se é essa especificamente, porque o salto talvez seja um pouco diferente. Mas eu olho para essa bota e eu lembro da Claudine New Scare Master. Ai, é de uma das gêmeas! Ai, eu não vou saber qual! É da Miaulad e da Persephone, que elas vêm com aquela scooter. Nossa, mas eu vou ter que chutar uma das duas. Eu não sei se eu chuto a gêmea do cabelo branco, a Miaulad, ou a gêmea do cabelo preto, que é a Persephone. Eu vou chutar a Miaulad, a do cabelo branco. Errei! A de cabelo preto, não! Ai, que ódio! Cara... Ok, Elisa, você ganhou um ponto. Vamos para a próxima. Esse sapato... Ai, é da Rochelle, que ela vem no pack com... A Vipirine? Ou a Claudine? Ai... Gente, é da Rochelle, que ela tem um batom muito feio. E também é esse sapato. Isso! Acertei! Não é a Vipirine, nem a Claudine. É a Catrine. Mas eu acertei que é a Rochelle. Essa bermuda é do Gil... Skool Shores. Vamos para a próxima. Esse relógio é do Claude básico. Que vem no pack com a Draculaura. Skool Shores. Mais uma canetada de Felipe, deve ver. Errei uma até agora, hein? E foi injustiça porque ela colocou as gêmeas. Mas vamos para a próxima. É a mesma coisa dela botar, tipo, pegar o rabo da Miaulad básica. Aí eu vou falar por Stephanie. Aí eu errei. Nossa, eu não vou saber qual é essa. É uma opereta, definitivamente. Mas qual opereta? Meu Deus. Esse braço lilás é da opereta. Essa teia de aranha vermelha também. Mas eu não sei qual opereta é. Eu vou ter que chutar uma opereta. Talvez é a opereta do Fashion Pack. Gente! Até chutando eu acerto. Cara, gente, não. Não dá, cara. Não dá, meu. Vamos para a next one. Essa pulseirinha é de uma espectra... Goose Spirit. Que ela tem um saltinho rosa. Ou roxo. Não. É da espectra Goose Spirit. Espectra Goose Spirit. Essa pulseira é da Twyla New Scare Master. Errei! Não! É da Twyla Coffee Bean. Ai, que ódio! Mas parecia muito. Ok, Elisa. Você acertou mais uma. Você conseguiu. Essa pulseira é da Cleo Down of the Dance. Ou da Cleo I Love Fashion. Meu Deus, estou na dúvida agora. Mas eu acho que é a Down of the Dance. Ufa! É ela mesmo. Essa pulseira é da Gigi Básica. Gigi 13 Wishes. Acertei. Não, gente. Errar acessório de boneca que eu não tenho. Pô, tudo bem. Não é com frequência que eu vejo ele. Mas errar acessório de boneca que eu já tenho. Aí é complicado. Esse cabelo é da Kjersti Troussal. Da Brand Blue Students. Que vem na mesma coleção. Tem a Batzi e a Izzy. Ela mesmo. Gente, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou com viagem comprada para o Chile. E aí, como eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E colecionador. A minha localização do Facebook Marketplace. Já está no Chile. Porque eu já estou pesquisando anúncios de bonecas no Chile. Então, quando eu chegar lá. Eu espero encontrar esta boneca. E depois, se eu conseguir achar ela. Eu vou fazer o recorte desse vídeo. Para mostrar que eu consegui. E que é só você profetizar que as coisas acontecem. Vamos para a próxima. Esse sap... Esse salto. Esse... Esse chinelinho. Essa rasteirinha. É do Holt Hyde Swim Class. Ai, 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 ai. Nossa, o Holt está com pescoção nessa foto, né? Jesus. Próximo. Esse sapato é da Rauline Creepataria. Esse cinto é da Cleo SDCC. Que vem com um pack com agulha. Ela é linda, gente. Nossa. Top 1 bonecas que eu queria, tá? Essa da Cleo. Meu Deus. Eu poderia facilmente criticar essas tiras que ela tem aqui. Porque é basicamente a mesma coisa que a Hound Couture dela tem. Só que nela funciona muito. Meu Deus. Que boneca linda. Esse cinto é de uma boneca que eu também já tenho. Que é da Venus Zombie Shake. Que ela vem com a Rochelle. E elas são bem monstruosas, assim. Inclusive, eu acho... Acertei. Eu acho que essa... Não consigo ver muita inspiração no clipe de... Meu Deus, qual é o nome? Thriller do Michael Jackson. Que eles dançam, assim, com essas mãozinhas, assim, sabe? Essa bota é da Frankie... Ai, que ela vem misturada com a... Ai, meu Deus. É da Frankie Freak Fusion. Que ela vem misturada com alguma boneca. Acertei! Com a Claudine. Isso mesmo. Essa bota, inclusive, que eu falei que é a Claudine New Scare Master Vem. Eu tenho até a bolsinha de pet dela ali, ó. A próxima... Esse cinto de mariposa com umas coisinhas que lembram uma coluna vertebral. É da bonita Femur. Que ela tem 80 centímetros de saran na cabeça dela. Acertei! Gente, essa boneca... Muito bonita, né? Meu Deus. Eu amo o fato de que ela não precisa de suporte. Você consegue deixar ela em pé parada só com as asinhas dela. Ai, é de alguma néfera. Esse cinto é de alguma néfera. Talvez a néfera que vem no tio Peck com a Amanita. Que eu não vou lembrar o nome. Mas eu sei que é da néfera. Eu tenho... Eu boto a minha mão no fogo de que é a néfera. Acertei! Eu tava pronto pra falar. E eu boto a mão no fogo e eu queimo. Mas eu acertei. Gente, essa Amanita... Caramba! Ela não tem quase nada assim. É só um vestido, um sapato, um negócio na cabeça e uma luva pintada. Monas, a maquiagem dessa boneca. Pra ela eu deitei. Próxima! Esse cinto mal ajustado é da... Na verdade eu não sei se tá mal ajustado. Eu acho que é pra ele ser assim. É da Lorna McNessie. Uma das bonecas mais feias de Monster High. Com todo respeito às Lorna fans. Não, eu acho que ele... Eu acho que ele tá mal ajustado sim. Eu acho que é pra ele esconder a junção da blusa com a saia talvez. Porque ele tá bem pra cima aqui ó. Do ombro dela. Próxima! Esse cinto é de uma boneca que eu não tenho. É da Avia Trotter. Das... Qual o nome deles? É, dos Freak Fusion. Dos que vem em caixa grande Freak Fusion. Dos quatro eu só tenho o Nathan e a Bonita. Me falta a Avia e a Sirena. Essa daqui é a Avia. Acertei! Nossa, eu não sei qual é isso. Meu Deus. É de alguma Twyla, com certeza. Porque essa mãozinha cinzenta e essa... Esse verde água aqui é dela. Ah, e é da Twyla! Freak do Chique também. Que ela vem com um saltão. Umas pernas de pau. Acertei, meu Deus! Ai, eu também não tenho essa boneca. Das duas... É... Mais difíceis de conseguir, das Freak do Chique. Que é a Claudine e a Twyla. Eu só tenho a Claudine. Esse cinto... Na verdade não é um cinto. É uma parte da roupa também que eles costuraram. É da Honey. Freak do Chique também. Nossa, mas a Elisa colocou bastante Freak do Chique, né? Acertei! Essa boneca também é muito linda. Meu Deus. Essa pulseira... De quem é isso, meu pai? Do Jackson? Nossa, eu não vou acertar. Jackson básico não é, porque ele vem com uma blusa amarela. Do Jackson... Será que é aquele que vem num pack com a Frank? Que eles estão bem enormes, assim? Ou será que é de um Jilce? Tá mais que um cara de Jilce, né? Só que qual Jilce? O Jilce Scarys não é. O Jilce básico não é também, porque em uma mão ele tem uma luva, no outro ele tem uma pulseira que é reta, assim. Não tem essas dobrinhas, assim. Nossa, que Jilce é esse, meu Deus. Não sei. Não tenho nenhum chute nessa aqui. Ela foi perspicaz. É do Jackson! Não! Do Jackson Save Frank, meu Deus. Ok, mas quando o Monster Ray tava nessa época eu não acompanhava já tão assiduamente. Então, tudo bem. Esse brinco... Ai, eu não vou lembrar qual é o nome da gêmea, não. Não, elas não são nem... Elas são gêmeas? Qual é o nome das pessoas que têm um corpo só? Gêmeas Ciamesas. Eu não vou saber qual das gêmeas Ciamesas é essa, não, gente. Mas é a gêmea do cabelo azul. Porque ela tá com o cabelo azul na foto. Ou é a Perry ou é a Pearl. É uma das duas. Acertei. Vamos para a próxima. Aqui pra mim tá muito fácil. Eu errei o quê? Três até agora? Três de umas 25? Cinco? Eu acho uma ótima pontuação. Nossa senhora. Ah, não. Que não dá nem pra ver o acessório direito. Eu não consigo distinguir que formato tem esse brinco. Eu sei que ele é cinza. Tá, é de uma laguna. Mas qual laguna? Me parece muito a laguna Goose Night Out. Goose Night Out? Não, é outro nome. Ai, qual é o nome dela dessa laguna, meu Deus? É que ela vem com umas luvinhas na mão. Umas luvinhas rosa. Ai, qual é o nome dela? Não, não é Goose Night Out. É... Ai, meu pai. Nossa, gente. Tô me sentindo um neném. Cara, não lembro o nome. Ai, eu não lembro. Laguna. Ai, eu só consigo pensar em Laguna Goose Night Out. Mas não é Laguna Goose Night Out. Exatamente essa que eu tava pensando. Que vem com as luvinhas rosa na mão. Qual é o nome dessa garota? É a Laguna Goose Night Out. Aqui está minha nota de repúdio. Eu acertei. E vamos para a próxima. Eu sabia. Essa luvinha é muito característica dessa laguna. Vamos para a próxima. Esse brinco é da Jane Bolido. Glue and Bloom. Glue and Bloom. Ai, gente. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei que é difícil. Ela é muito bonita também, né? Eu tenho um sonho que é ter toda a coleção Glue and Bloom. Eu não vou nem falar que é só a Jane. Porque da Glue and Bloom eu não tenho nenhuma até agora. Esse acessório de cabeça é da Esquelita Scarnival. Aquela. Que da última vez eu lembro que eu também fiquei na dúvida entre as Esquelitas. Mas eu não consigo pensar em outra possibilidade. Só vem a Esquelita Scarnival na cabeça. Não, não é a Scarnival. É aquela Esquelita que é super difícil de conseguir. A Esquelita Scarnival tem o cabelo dividido aqui na lateral. Tipo, tem uma franja assim, sabe? Essa daqui tem o cabelo dividido no meio. Só que eu não lembro o nome dessa coleção. Eu sei que ela vem com uma saia. E que na foto ela está, tipo, segurando a bolsa assim. Nossa, eu não vou saber qual é o nome dela. Ai, que ódio. Tá, é a Esquelita e é essa mesmo. Eu falei que ela está segurando a bolsa. Ai, mas eu não lembro qual é o nome dela. Que ódio. É a Esquelita Scarritate. Que tem ela e a Opereta nessa coleção. Nessa você foi perspicaz, Elisa. Parabéns. Esse sapato é do Fashion Pack da Robeca. Não sei se eu tenho tanta certeza. Será que é ele mesmo? É que eu só consigo pensar ele. Não tenho nenhum outro palpite. Então, infelizmente, é a Robeca. É o Fashion Pack da Robeca. Não é. Nossa, gente. Tô decaindo. Cadê minha carteirinha de fã de Monster High? Gente, eu tô tendo que pesquisar que boneca é essa. Tá vendo? Mas tudo bem também. Vamos aceitar que não existe pessoa que conhece todas as bonecas do mundo, não. Gorgeous Accessories. É a coleção que tem a Robeca e a Honey. Parabéns, Elisa. Você conseguiu mais uma. Vamos para a próxima. Esse sapato. Gente, eu juro pra vocês. Eu nunca vi esse sapato na minha vida. Só que essas... Esse detalhe na frente do sapato me lembra muito aquelas abotoadoras de circo. De circense. Então, talvez... Será que é de uma Freak do Chique? Será que é da Draculaura? Draculaura... Freak do Chique? Será que é ela? Só que a Draculaura, o Freak do Chique, vem com aquele negócio no sapato que você consegue pendurar ela de cabeça pra baixo. Se eu tô vendo aqui... Ah, não, 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 não. Eu dei um zoomzinho aqui e eu consegui ver uns detalhezinhos escorrendo. Então, com certeza, esse sapato é da Goliap. É tipo assim, tem duas Goliapes. Tem a Goliap Freak do Chique e tem a outra Goliap. Essa daqui é a outra Goliap. Talvez a Shree Ricked, aquela coleção de praia, que a Rochelle é muito bonita. Acertei, tá vendo? É só dar um zoomzinho que você pega as minúcias. Próxima. Esse sapato é da... Ai, meu Deus. Eu ia falar que é da Claudine. 1600 anos. Só que tá me parecendo um Recaller. Talvez... Ah, e talvez seja a Claudine Save Frankie. E da última vez eu também fiquei confuso. Eu acho que eu vou chutar ela. Claudine Save Frankie. Acertei! Olha lá! Aprendi nesse vídeo. Tadinha da Claudine, meu Deus. O que fizeram com você, minha loba? Vamos para a próxima. Esse brinco, eu ia falar que é da Draculaura Passeio no Shopping. Porque, de fato, esse brinco aparece na Draculaura Passeio no Shopping. Só que a Draculaura Passeio no Shopping tem um cabelo liso, escorrido assim. Não tem esse volume. E aí eu estou em dúvida. Será que essa Draculaura usa algum acessório? Só que eu não lembro da Draculaura usando esse brinco em outra ocasião. Então eu vou chutar a Draculaura Passeio no Shopping. Draculaura Passeio no Shopping! Gente, eu acho que essa Draculaura é uma das bonecas mais famosas de Monster High. Porque sempre que eu vejo alguém vendendo... Tipo, a pessoa decidiu vender a coleção de infância dela. Sempre tem a Draculaura Passeio no Shopping. Próxima. Essa tiarinha é da Draculaura Picture Day. Que é uma Draculaura que tem um sapato com amarrações assim... Amarrações assim, né? De plástico nível Monster High e com coquinhos na cabeça. Acertei! Essa Draculaura é linda, gente. Nossa, eu lembro de quando... Eu lembro o momento que eu fiquei apaixonado por essa coleção. Que as minhas favoritas eram a Cleo e a Draculaura. Essa pulseira... Nossa, eu acho que eu seria excomungado do fandom de Monster High se eu não acertasse. Que essa pulseira é da Laguna Dance Class. A minha primeira Monster High. Então assim, eu devo saber qual é o acessório. De que boneca é esse acessório. Que é da Laguna Dance Class. Inclusive, eu sei a pose que ela está fazendo nessa foto. Ela está com uma perna assim. Assim ela está... Assim? Ou assim? E ela está assim. Só que agora eu não lembro em qual braço está a bolsa dela. Ah, eu acho que a bolsa está embaixo do... Do ombro dela. Eu acho. Vamos ver se a bolsa está embaixo do ombro dela mesmo. Acertei, amor. Gente, são anos de carreira. Eu não estou começando agora. Só aquele meme da Gretchen. Nossa Senhora. Essa calça azul bique e esse sapatênis preto é do Slow Mo. É de algum fashion pack também. Que eu não vou lembrar o nome agora. Mas é do Slow Mo. Que ele tem uma camisa roxa listrada. Com preto. Ai não, com preto não. Errei. Mas eu acertei que é o Slow Mo do Fashion Pack. Nossa, tadinho, gente. Olha a cara de sofrido dele, meu Deus. Agulha. Nossa, Selena Gomez. Estas pulseiras são da Iris. Isso está muito Iris Clops Coated. E... Tá, tirando a Iris SDCC, tem a Iris I Love Fashion. Que eu suspeito que seja a dona dessas pulseiras. Acertei. Linda! Eu amo que a personalidade da Iris é ser olhos e olhares. O sapato dela tem um olho aberto e um olho fechado. A legging dela é legging de olho. O vestido dela é de olho. O colar dela é de olho. O brinco dela é de olho. A bolsa dela é formada de olhos. Essa pulseira é da Toralei Coffin Bean. Acertei. Essa Coffin Bean eu acertei. Esse brinco... Nossa, eu lembro muito de ver ele na... Na Venus... Music Festival. Acho que é dela, hein? É, eu acho que é da Venus Music Festival. Acertei! Eu também tive essa boneca quando eu precisei vender minha coleção. Pra comprar as básicas. Essa pulseira é da Cala Mary, da Assustadora Barreira de Corais. Great Skier Reef. Ela mesma. Essa pulseira... Nossa, não sei, gente. Na dúvida, vou chutar a Save Frank. Eu acho que essa é a Frank Save Frank. Ai, não é! É a Frank Coffin Bean! Ai, que ódio! Por que ela tá com o cinto do Dilce básico aqui nessa foto? Não sei. Esse acessório de cabeça é da Spectra... Dot That Gorgeous. Dot That Gorgeous? Acho que é essa, não é? Tipo A, gente. Aqui no Brasil a gente chama de P tipo A, que ela tem vários pontinhos no vestido dela. Isso mesmo, acertei. Uma diva, uma diva. Nossa Senhora! Como que eu vou saber que boneca é essa? Meu Deus, só tem... Só tem a bota branca, não tem mais nada. Tá, vamos olhar o que a gente tem pra analisar. É uma bota branca. Com o solado cinza. E a gente consegue ver que talvez seja o comecinho da perna, preta. Então talvez seja a Keri Noir. Ou talvez é uma meia calça, rastão, preta. Mas eu vou chutar que é a Keri Noir. Que ela... Aquela versão que vem ela, a Elizabeth e a Vipirine. Que elas estão, tipo, fazendo compras no Reino Unido. Alguma coisa assim que elas têm bandeiras do Reino Unido, assim, estampadas. Eu vou chutar que é ela. Acertei! Nossa, gente! Aqui eu fui certeiro. E eu tinha um total de uma informação. Ó, acertei. A Vipirine e a Elizabeth que vem com ela. Nossa, eu sou muito bom. Vamos para a próxima. Tá acabando, hein, gente? Meu pai eterno. É a pulseira de uma Draculaura também. E talvez isso seja detalhes de costura. Então eu vou chutar Draculaura Save Frank também. Na dúvida, vamos de Save Frank. Que a Frank seja salva. Não, errei! Ai, a Draculaura School Shores. Nossa, nem passou pela minha cabeça. Sem essa Draculaura. Droga, a Elisa conseguiu mais uma vez. Essa pulseira é da... Scarra Freaky Fusion. Acertei. Eu lembro porque esse tom de pele verde esverdeadozinho, assim, com laranja, pra mim, é muito Scarra Freak do Chic. Para a próxima. Meu Deus, estamos capando. Nossa, eu não faço ideia. Meu Deus. Quem tem esse tom de pele? Com amarelo? Nossa. Gente, eu não consigo explicar pra vocês o motivo, mas eu tenho a impressão que essa boneca tem o cabelo azul escuro. Só que eu não sei que boneca é essa. Não tenho nenhum palpite, só que eu... O meu palpite é... Ela tem cabelo azul escuro. Assim, um azul bique. E essa vai ser o meu chute. É uma boneca que tem cabelo azul escuro. Não é azul bique, nem escuro, mas é uma boneca que tem cabelo azul. É a Gullia Roller Maze, cara. Que ódio. Errei essa boneca. Inclusive, se você souber de alguém que está vendendo o vestido da Gullia Roller Maze com a rendinha rosa intacta, por favor, me avise, que já tem, sei lá, dois anos que eu tô atrás desse vestido intacto e eu nunca acho ele pra comprar. Então, se você, por um acaso, avistá-lo, me avise. Vamos para a última, gente. Tá, essa eu tenho que acertar. Não é possível. Eu errei Draculaura Skull Shores e Gullia Roller Maze. A última eu tenho que acertar. Não tem como. Olhando assim, de cara, eu chutaria que é o acessório de cabeça da Laguna Fright Camera Action. Só que, vendo esses detalhes laranja, eu vou chutar que é a Toralei Freak Dull Chic. Se for. Acertei! Elisa, você tentou. Eu sei que você queria me confundir achando que era a Laguna Fright Camera Action, mas eu vi o detalhe laranja. Não foi dessa vez. No total foram 50 acessórios, 50 bonecas pra a gente tentar acertar. E eu não sei quanto ficou o placar. Eu lembro que eu errei umas 4, 5. O que é 10% mais ou menos. Mas Elisa, por favor, coloque o placar aqui na tela para os meus seguidores ficarem informados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa humilhação que foi errar essas bonecas tão icônicas no universo de Monster High. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, por favor, deixem aí nos comentários que eu vou dar uma olhada. Nossa, eu tô vendo tudo verde agora, gente. Porque eu passei o vídeo todo com essa... Enxergando tudo assim, ó. E agora que eu tirei eu tô vendo tudo esverdeado. Tô tudo vendo na versão visão de Brat. Deixem aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu posso fazer com outras franquias de bonecas. Eu posso fazer com Ever After High, Ever After High, que é a outra franquia de bonecas que eu sei que eu conseguiria acertar um mínimo aceitável de acessórios. Não me garanto com Barbie, não me garanto com Mycine, não me garanto com LOL, nem com Brat. Só com Ever After High mesmo, gente. Então, se você gostar desse vídeo e quiser que eu faça a versão de Ever After High, deixa aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhada. Ok? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo da Titia Felipe DMV e até mais. Beijos! Beijos!